Boas malta, bem vindos a mais um Road Talk, que é a imagem um pouco mais escura, é bem acedinho, está um frio de rachar que até dói, mas vamos lá, o comentário com mais likes e com mais respostas ao último comentário foi o do Rubem e ele pergunta para mim quais as melhores bombas e se compensa o combustível aditivado. Ora, é para mim, é a minha opinião e o que eu uso é, nos meus carros a gasolina, eu tento sempre usar GALP, BP ou Repsol, que são assim as 3 principais bombas com qualidade e com combustível top, que se conhece e que se ouve falar. E o sempre, 98, do mais aditivado possível, se houvesse 100 eu metia 100, eu lembro-me que antigamente usava muito, mas mesmo muito, aquele combustível que havia, que era o Shell V-Power, que era muito, muito, muito bom. Hoje em dia, não há, ou pelo menos na minha zona onde eu vivo, não tem, então é sempre GALP, BP, Repsol e sempre 98, do mais aditivado possível, que os carros são... Para levar tal, 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 como tal eu gosto do combustível bom e de confiança. Já no meu carro era diesel, é assim, para o tipo de condução que eu faço, para o uso que eu lhe dou, para o número de quilómetros que eu faço por dia, não sou muito esquisito. Eu tanto, tão depressa ponho combustível caro, aditivado, como ponho combustível barato, sem aditivo. O carro anda, maioritariamente, 100, 120, devagar, pá, não sou muito esquisito, claro. Se me perguntarem o que é que é melhor, eu respondo, quanto melhor o aditivo for, ou mais aditivos, para mim será melhor, e que será melhor que o combustível é com melhor qualidade. Mas, eu faço cento e tal quilómetros por dia, se eu conseguir meter gás óleo a menos 15 centimos, 20 centimos, 10 centimos, por mês e por ano, vai-se notar bastante a diferença. Agora, se o carro tem ou não o mesmo rendimento no gás óleo, sinceramente não sei, porque pouco eu uso o carro, não sei se ele tem mais ou menos rendimento, porque eu ando sempre devagar nos meus carros a diesel, para puxar os sempre carros a gasolina, eu, eu, como tal, acredito, acredito que o pessoal se queixe que gás óleo com aditivo é melhor, se é isto não, que indique que gás óleo com aditivo é melhor, eu acredito que seja melhor, mas eu, não, não, não ligo muito a isso. Pá, já se ouviu uns relatos de bombas que misturam águas e coisas dessas, aí já é outra conversa. Se for combustível, mesmo sem aditivo, mas se for uma qualidade boa, eu acredito que não traga problemas. Agora, se for daquele combustível, que existem das bombas manhosas, que é mais água que outra coisa, aí sim, aí acredito que traga problemas. Eu já li em fóruns, pessoal que tira as bombas injetoras e tem ferrugem, encontram muita água no depósito, isso já é outra conversa. Agora, notas finais, para mim, carros a gasolina, quanto mais aditivo, melhor, carros a gás óleo também, mas no meu uso de carro a gás óleo, eu nem sempre priorizo o aditivo, às vezes priorizo a economia. Há quem diga que o gás óleo sem aditivo faz menos quilómetros e com o aditivo, apesar de ser mais caro, faz mais quilómetros. Mas, eu acredito nessa teoria, mas nunca comprovei. Acredito que quem diz isso tenha provas para o dizer, mas eu, os quilómetros, epá, há de haver ali uma oscilação mínima, pelo menos mínima. Mas, epá, eu sinceramente, o meu carro tanto faz mil quilómetros com o depósito sem aditivo, como faz mil quilómetros com o depósito com aditivo. Mas, isto é o meu, estou a falar de mim. Está malta, já sabem, deixem na descrição o comentário que querem que eu aborde no próximo Road Talk. O comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o que eu irei abordar. Está malta, já sabem, partilhem, subscrevam, comentem, que eu tento depois comentar sempre qualquer coisa convosco. E, já sabem, gás! Tchau, tchau!